Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao que pode ser o novo quadro do canal, então já peço pra vocês, se curtirem, se não curtirem, deixem um like, dislike, comentários, se inscrevam no canal, porque esse é um tipo de conteúdo que eu acredito muito, principalmente porque eu quero falar sobre animes, toda uma mídia, né, todo, cara, um repertório de conteúdo que a gente ignora muitas vezes por estar deste lado do mundo e pela nossa cultura não tá acostumada a consumir esse tipo de mídia. Por mais que esteja mudando drasticamente com os anos, ainda tem muita gente que tem preconceito com animes, também é um conteúdo pra quem curte, eu vou fazer reviews, eu vou mostrar os que eu mais gosto e eu vou desconstruir um pouco das técnicas utilizadas que são muitas vezes incríveis e uma grande inspiração pra mim e pro meu trabalho. É uma chance da gente ter uma perspectiva diferente do mundo, principalmente da mente de pessoas que não pertencem à mesma cultura que a gente. Então pessoas, no caso do Oriente, que criaram essas grandes obras de arte, elas colocaram todo o repertório delas, né, as vivências e tudo mais, o que elas acreditam nesses animes. E é pra isso que eu tô aqui hoje pra falar sobre animes e começar uma série que talvez tenha muitos frutos aí pra mostrar pra vocês como esse é um meio incrível e pra quem já curte anime e me assiste, pra mostrar toda uma perspectiva diferente dos animes que eu mais curto e também dos aspectos cinematográficos dos animes, das histórias, das narrativas, dos roteiros, da fotografia, que muitas vezes é incrível, da arte, porque é como se você não lesse livros ou não assiste filmes, é todo um meio e merece todo o respeito, são realmente obras de arte que eles produzem e que todo mundo deveria conseguir. Eu quero trazer pra vocês hoje o último anime que eu assisti, que é Dororo. Então, sobre o que é Dororo? Dororo é uma criança, ela vive de uma forma muito independente, vendendo artesanato e se virando em vilas, tem cerca de 6, 7 anos de idade e ela encontra, eventualmente, um cara que é totalmente prodígio nas artes marciais, especialmente com uma espada, ele é praticamente um samurai com superpoderes, digamos, só que qual que é a sacada? Esse samurai não tem os seus membros, ele não tem uma cara, ele não tem um tronco, ele não tem braços nem pernas, né? Ele tem várias próteses espalhadas pelo corpo que substituem os seus órgãos e ele consegue lutar de uma forma absurda. Na verdade, isso tem no primeiro episódio, gente. Ele é um filho de um senhor feudal que fez um pacto com demônios pra que o seu feudo saísse da miséria, então não tava chovendo, as plantações não estavam dando certo, as pessoas estavam morrendo de epidemias, e ele fez um pacto com demônio e entregou o filho dele pro demônio, como se fosse, e ele nasceu sem braço, sem perna, sem pele, sem nada, e aí esse filho é encontrado por um cara que faz próteses, e ele é criado por esse cara e ele aprende a lutar eventualmente, e aí depois que ele cresce, a missão dele é caçar demônios, porque cada demônio que ele consegue matar, esse demônio devolve um dos órgãos, um dos membros dele, então a missão dele é se tornar humano novamente, porém, a grande sacada é, se ele recupera todos os seus órgãos, seus membros, ele acaba rompendo esse pacto com os demônios, e o feudo volta pra miséria de antes, então muita gente vai sofrer com isso, porém, aí que entra o grande, o grande apelo do anime, porque quanto mais humano ele fica ao eliminar esses demônios, mais demônio ele se torna nos olhos dos que vivem no feudo dos camponeses, porque eles passam a viver na miséria novamente, então é uma transição brilhante que você tem ao longo da série, porque ele te puxa pra um lado muito emocional da pessoa dele, o Hyakimaru, se tornar mais humano, porque é um direito dele ser um ser humano, ele nasceu com corpo, ele nasceu, enfim, ele tem o direito, ele nasceu, assim como todos nós, de ter um corpo, porém, ao mesmo tempo ele vai tirar tanto de tantas pessoas ao mesmo tempo, e o anime trabalha muito com essa dicotomia entre esses dois pontos, e é muito inteligente a forma que ele explora isso, eventualmente Hyakimaru encontra Dororo, e eles formam uma espécie de dupla, porque os dois não tem ninguém no mundo, né, ao longo do anime você entende mais de onde veio Dororo, e todo o background, que é uma história fantástica por si só, e se integra muito bem à evolução de quem é Dororo, se integra totalmente com a evolução de quem é Hyakimaru. Então, por isso, é uma obra tão fascinante, ela explora essa dualidade do que é ser um ser humano, e principalmente da sua relação com seus pais, quem te deu a vida, de fato, e como você pode mudar a sua percepção sobre sua própria vida, e o seu estilo de vida, e como você vai levar mesmo, como você vai ser uma pessoa feliz e plena. Então, por isso que eu acredito que esse anime, cara, seja incrível. A arte é extremamente bonita, uns elementos estilísticos que lembram muito a aquarela, então tem os traços, tem as cores bem, digamos, mais esfumadas, assim, e, enfim, é maravilhoso as ambientações, os personagens, o design de personagem desse anime, pra mim, é completamente impressionante, porque o Hyakimaru, ele é muito... Cara, você percebe que ele é extremamente sofisticado, no sentido de o movimento do cabelo dele, as linhas do rosto, a vestimenta, o kimono dele, todos colaboram pra mostrar quem é Hyakimaru, quem é esse personagem, que é um cara extremamente capaz, um cara potente, um cara que consegue destruir tudo, porém, ele não tem nenhuma característica de empatia humana ainda, porque ele vai desenvolvendo isso à medida que ele vai ganhando os órgãos. Agora, Dororoso significa toda essa parte humana, e essa parte da vida, assim, e ele vai interagindo com o Hyakimaru, e vai mostrando pra Hyakimaru o que é estar vivo, o que é ser humano de fato. Eu fiz algumas anotações aqui que eu queria trazer pra vocês, que são pontos interessantes do anime, que valeria levantar. Um dos aspectos que mais me agradou, assim, foi a parte de tudo se passar no Japão feudal, então, tem toda aquela parte cultural, as vestimentas, a maneira como o imperador se relaciona com a imperatriz e seu filho, então, tem uma parte cultural muito forte que você consegue enxergar, e eu sou fascinado pelo Japão, então, pra mim, foi, assim, um prato cheio, pra quem gosta dessa época, pra quem gosta de cultura japonesa, vai ser incrível. Pra quem não gosta, conheça, porque é uma cultura fenomenal. Um, do lado Hyakimaru, que é o lado mais frio, mais, né, o que que é viver, e do outro lado, Dororô, que é um menino que tinha tudo pra não ter esperança alguma na vida, e traz toda essa força, assim, pra que eles continuem nessa jornada de recuperar os órgãos do Hyakimaru. E o que é mais interessante pra mim, é que eles começam a se tratar como irmãos, e como um irmão complementa o outro, em muitos casos. E pra isso, é muito precioso você ver como essa relação vai se construindo. A trilha sonora é outro aspecto completamente brilhante pra mim, porque ela puxa aquele lado mais clássico, né, japonês, óbvio, porém, ela tem um toque moderno, pra mim, é uma das melhores aberturas de anime, que eu já vi na minha vida, a primeira abertura deles, porque são duas aberturas, a primeira tem uma música incrível, e uma arte também fenomenal. E o que mais, assim, me impressionou em termos de roteiro, foi o quão sombrio, o quão profundo a história, o quão profundo a história chega na natureza humana, e o quão obscura é a natureza humana em tempos de guerra. O anime não, cara, realmente não poupa a audiência da realidade da guerra de forma alguma, e isso me impressionou muito. Quando as coisas começam a acontecer, você fala, mano, como assim? Você fica totalmente em choque, assim, sabe? Porque, realmente, era assim que o ensino. Então, o anime é muito maduro nesse sentido, de realmente entregar qualquer realidade, seja ela violenta, ou seja ela, enfim, o que for. E pra isso, é um anime que, pra mim, foi 10 de 10. Ele só tem uma temporada, são 24 episódios, então é fácil de você assistir. Brilhante, recomendo demais. Quero trazer outros animes aqui pra vocês. Se você já assistiu Dororo, me fala o que você acha aqui. Se você não assistiu, já assistiu o anime, qual que é o seu anime preferido? E, por favor, falem, recomenda animes aqui pra eu trazer no próximo episódio, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nova série aí, que eu espero trazer pro canal. Se inscreva se você não tá inscrito, dê like no vídeo. Eu sou o André Pelito, tudo muito bom, que era muito legal. Tchau.